Olá, empreendedores, tudo bom? Mais um vídeo aqui para agregar valor e hoje eu quero falar com você quais são os principais causas de mortalidade no Brasil das empresas, não só na mortalidade no Brasil, mas assim, em grande parte do mundo e o que você pode fazer para evitar tudo isso. A gente sabe, através de uma pesquisa do Sebrae, eu fiz uma série de vídeos que eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui para que você possa acessar essa série de vídeos falando sobre todo o estudo da mortalidade de empresa no Brasil, mas o que eu quero tocar nesse vídeo é, nós temos três motivos por quais as empresas quebram no Brasil, a falta de planejamento, a falta de gestão e a mentalidade do empreendedor. Então, se você quer empreender e quer ter sucesso, você precisa, então, planejar muito bem aquilo que você vai fazer, entender muito bem o teu mercado, entender as tendências que o seu mercado empresarial está sujeito para os próximos anos para que você possa montar um planejamento para que você possa ter uma empresa, tá? Então, empresa sem planejar, a tendência muito grande é você até quebrar. Depois da gestão empresarial, para você gerir uma empresa, muitas vezes você não foi preparado para isso, você não foi treinado para isso, então você tem uma curva de aprendizado. Então, o primeiro passo para que você possa ter sucesso é você entender muito bem de como gerir o teu negócio. Para isso, você tem treinamento, você tem cursos que você pode fazer hoje com a internet, você pode fazer muita coisa online e você pode se preparar e se capacitar para gerir a tua empresa, mesmo que você conheça muito bem dos aspectos técnicos da sua atividade, você precisa ter um conhecimento de gestão e entender de pessoas para que você possa gerar sucesso. Um outro ponto seria a mentalidade. A gente sabe que você é a média das cinco pessoas que mais você convive. Então, se você está empreendendo, é marinheiro de primeira viagem, o que você tem que fazer é andar com empreendedores, andar com pessoas que têm resultado. Para você ter esse acesso a essas pessoas, hoje é muito fácil, porque a gente tem muitos eventos, muitos treinamentos online que você pode comprar, participar, ficar perto, mesmo que seja online dessas pessoas, para que você possa, aos poucos, ir mudando essa mentalidade e ter mentores que possam te ajudar nesse processo. E você pode ter essa mentoria através de um livro, através de um workshop, através de um treinamento, mas você precisa ter esse convívio com esse nível de mentalidade empreendedora para que você mude também a sua mentalidade e possa estar preparado para gerar realmente resultado com a sua empresa. Então, se você investir num bom planejamento, se preparar para a gestão, trazer pessoas preparadas para o teu negócio, preparadas para gerar resultado e gerar, sem dúvida, um ambiente propício para que você também possa ter sucesso. E se você se preparar mentalmente, espiritualmente, para ser um empreendedor, com certeza você vai pegar esse tripé e você vai estar bem alicerçado para gerar bastante sucesso. Sem isso, você vai entrar no índice de mortalidade das empresas, que mais de 50% fecha nos primeiros 5 anos. Então, é importante falar isso para você, para que você se prepare para você empreender. E mesmo que você comece aí sem muito planejamento, sem muito preparo, nessa caminhada você tem que ficar muito tempo para se preparar, para não cair, para você realmente conseguir ir em frente e aproveitar todas as oportunidades que a vida vai te proporcionar e que o mundo empreendedor vai gerar para você, tá bom? Então, não deixa de dar um like no nosso vídeo, não deixa de compartilhar para que a gente possa atingir mais pessoas, que o nosso objetivo é onde existir um empreendedor. A gente está lá com conteúdo para ajudar ele a crescer e a ter bastante resultado. Vejo você no próximo vídeo e um grande abraço.